Pessoal, vamos lá, mais uma vez, mais uma vez, aquele grupo de base, né, aquele grupinho de base, a gente tá sempre junto, é, de ontem pra hoje, nós adicionamos 100 pessoas no grupo da rua, porque depois daquela dificuldade que a gente teve em semana retrasada da luz, diz que o condomínio aqui ficou dois dias sem luz, sem a gente saber, que aconteceu isso, né, aí descobrimos, por acaso, que eles ficaram dois dias por falta de comunicação, já que o caminhão ficou na sua disposição, então eu convenci ontem o pessoal a fazer o quê? Todos os conjuntos em um grupo, pra ter uma comunicação mais interativa, mais fácil, até pra poder fazer o quê? Os pedidos, as necessidades e conhecimento dos problemas que a gente tem em comum, pra todo mundo ficar sabendo, certo? Que, inclusive, é, diversos políticos chegaram aqui durante, depois do lançamento da licitação do custo da nossa obra aqui no caminho, se dizendo pai da licitação, mas quase todo mundo que tá aqui estava na reunião em que o vereador, que não era candidato, esteve aqui pra falar o quê com a gente? Vou tentar fazer isso por vocês, eu só tenho certeza que não vai conseguir ser antes de 2024, por quê? Porque o orçamento não vai conseguir fechar, que já é final de ano de 2022, só pode fechar em 2023, e a gente só vai conseguir esse dinheiro em 2024, e isso não dá pra terminar uma obra em dias, são meses, certo? Então, saiu a licitação, conseguimos saber da empresa, né? Nós não estamos falando agora de obra por e simples, estamos falando já de campanha política, sim, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui, assim que nem eu, está preocupado com a obra, né? É nossa preocupação, porque inclusive essa questão do condomínio que eu adicionei, pedi o pessoal pra ser adicionado, foi justamente por causa disso, na obra, quando chegar a porta, a obra na porta do condomínio e tal, como é que o cara coloca o carro lá dentro? Não coloca, aí vai depender do outro condomínio pra poder abrir o portão, pra poder colocar o carro daquele ali, daquele condomínio lá no outro, mesma coisa que o vizinho aqui não vai conseguir colocar o carro dele ali, porque a obra está lá na porta da casa dele, mas aí é que eu quero saber, então eu não queria saber, quando começa a obra? Por onde começa a obra? Qual é a estrutura da obra? Se a gente vai arrancar fora esse material que tem aí, que a gente recebeu com muito bom grado ano passado, porque ajudou pra caramba a gente, mas vai ficar muito melhor ainda se for colocado e colocado, todo um asfalto com base nova, mas um nível mais baixo pra gente, e aí o vereador, parece que tem o pessoal que já fez todas as estruturas de projeto, de estudo, né? Aí é a hora da gente tentar sair, pra arrumar a cadeia. Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer vocês por estarem aqui nessa hora, pra gente falar um pouquinho. Segundo, dizer que eu prometo e cumpro o que eu faço, tá? Isso é bom afirmar, porque algumas pessoas ficaram na dúvida se essa obra ia sair, se essa obra não ia sair. Eu, quando ganhei as eleições, em 2020, eu me comprometi comigo mesmo que eu não poderia errar, né? Eu não poderia fazer o mandato igual os que estão aí. Que eu acho que aqui a maioria é um pouquinho mais... Eu tenho 41 anos, talvez um pouco mais avançado que eu, e já estão meio que mal acostumados com esse pessoal que vem, promete, vai embora e nada faz, né? Mas eu coloquei que eu não podia errar e que eu tinha que fazer algo diferente, né? Nesses quatro anos, a gente iniciou Bairro Maravilha em tudo quanto é lugar. Agora eu tô saindo aqui e vou pra uma caminhada em Manguariba, onde nós vamos urbanizar 39 ruas lá. Já tá meio que na metade de Manguariba, já fazendo toda a drenagem, né? E ali tinha político ali que tava ali há anos, que era a Lucinha, e nada fazia, né? E aí eu enchi o saco do prefeito, porque eu fui caminhar lá e vi uma criança brincando no esgoto. Eu tava brincando mesmo, próximo do esgoto, eu mandei um vídeo pro prefeito, falei, prefeito, isso aqui não pode continuar, não temos condições de ver isso aqui continuando. E aí o prefeito autorizou, pega qual é o valor da obra e vamos fazer a obra. E começamos a obra, né? Estamos num estágio bem avançado. O sandá lá no Rio da Prata, nós estamos terminando já, nós já vamos entregar o sandá urbanizado. Na Vila Aliança, no Mangueirau, nós entregamos todo o Mangueirau urbanizado. Ali no Mangueirau era a mesma situação. Ali já teve vice-prefeito na Vila Aliança, já teve tudo ali, nunca ninguém fez nada. Eu fui lá e urbanizamos todo o Mangueirau. Todo ele novo, todo ele novo. E aí nós vamos agora, estamos urbanizando todo o complexo do 77. São 40 milhões de obras no 77. Já tem trecho de obra pronto pra entregar. E aqui a gente estava naquela luta com o prefeito. Ele falou, Márcio, já me comprometi que eu vou fazer, já me dá um tempo. Que nós vamos licitar e vamos fazer. A obra foi licitada. Eu falei com a secretária agora, quando estava vindo pra cá. Falei, secretária, qual o prazo pra começar a obra? Eu falei, Márcio, é somente a empresa vir assinar, entregar todos os documentos, que são de praxe, né? A documentação deles. Assim que acabou a burocracia, a gente começa a obra. Falei, mas será que ainda esse mês, eu falei, eu creio que ainda esse mês. Então, essa semana eu estou voltando nela, pessoalmente. E aí a gente pode levar mais duas pessoas daqui pra ir comigo, pra pegar mais informações de como vai ser, etc e tal. E aí não precisa eu voltar aqui pra passar a informação. Pode ir a essas pessoas que vão lá passar as informações pra vocês. Mas eu creio que ainda esse mês, ou início do mês que vem, essa obra já começa. Você vai contemplar a rede de esgoto, drenagem, calçamento, né? Vai ser feito todo o asfalto bonitinho, calçada. Não é uma coisa qualquer, não é somente drenagem, esgoto, toda uma coisa feita pra fazer uma coisa superficial e por fora também. Então, vai ser tudo urbanizado. Não será feito esse... Não é um asfalto, essa migalha que jogaram aí, não será isso. Vai ser feito uma coisa bem bonita que vocês vão gostar muito. Mas é óbvio, que obra é igual a obra da nossa casa, né? Se você não ficar ali acompanhando a empresa, olhando a obra, é o vereador que está trazendo. Ótimo, mas é a obra de vocês. Não é minha. Então, é claro que eu sou um cara muito chato e vou estar fiscalizando, né? Mas a obra é de vocês. Então, vocês vão ter que estar ali no dia a dia, olhando, acompanhando e ajudando, né? Porque já já começam a vir os papagaios de pirata falar que é eles que trouxeram essa obra. E acontece mesmo. Eu fiz ali em Realengo, um pastor me chamou pra fazer um retorno ali em Realengo que não tinha. E aí, no dia que nós fizemos o retorno, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha um caboclo de um outro parlamentar lá fazendo o vídeo. Falei, pô, aí não. Não pode isso. Mas acontece. Não tem jeito. Então, assim, peço a ajuda de vocês pra falar com a... Assim que vocês definirem quem dos dois representantes que são, ela vai até a secretária. Ela vai pegar tudo, vai explicar tudo e tal. E a gente vê como vai ser o início dessa obra. Mas, como ela falou agora no carro pra mim, a ideia é talvez começar ainda esse mês se a empresa já entregar toda a documentação burocrática lá, já que ela já ganhou a licitação, já tá tudo pronto. Tá bom? É isso? Ok. Normalmente, a obra licitada não tem a ver com licenciamento, porque aí tem uma parte de humanidade. Não. Então, existe algum projeto pra gente regularizar a situação dos lotes da chegada? Então, vamos primeiro fazer a obra, né? E logo depois me comprometo pra gente trabalhar junto pra registrar todo mundo, pegar... Fala com o prefeito. Ele quer vir aqui. Inclusive, ele quer vir aqui. Ele pediu pra... Ele já queria vir antes de licitar. Falei, prefeito, a secretária também falou com ele. Falei, deixa licitar. Tudo direitinho. Então, ele quer vir aqui. que nós vamos trazer ele aqui. Então, nós vamos fazer uma grande reunião pra receber ele aqui. Ele não pode anunciar a obra, porque ele é candidato, mas ele vai vir aqui pra dar um abraço a vocês. Tá bom? Ok? E aí, no dia que ele vem, a gente pede a ele essa coisa aí da regularização fundiária de que ele vai vir. Tá bom? Ok? É isso? Faz alguma dúvida, senhores? Com relação à prazo? Agora, deixa eu pedir uma ajuda de candidato, né? Todos estão vendo que nós estamos numa luta muito grande. Eu fui eleito com 7.500 votos. Agora, eu preciso de 18.000 votos. Minha votação dobrou, triplicou. E não se ganha eleição sozinho. Eu preciso dos amigos pra ganhar as eleições. Agora, eu que estou pedindo a ajuda de vocês pra que a gente ganhe eleição. E tudo que a gente fez durante esses quatro anos, algumas pessoas me acompanham aqui nas redes sociais e estão nesse jornal, nós nos dedicamos muito. a gente poderia ter sumido e aparecer só nas eleições. Mas nós fizemos muita, muita coisa durante esses quatro anos. E a gente só ganha eleição se a gente se assar a rede de amigos falar com as famílias, com os amigos, com os vizinhos sobre o vereador e o Márcio Santos. Então, eu quero pedir muito a ajuda de vocês pra gente continuar o nosso trabalho. Quero já, inclusive, tranquilizar, porque se eu perder ou ganhar a eleição, a obra não para. Não tem essa de parar a obra. A obra vai acontecer. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente continuar o nosso trabalho. Então, se vocês puderem falar com os vizinhos, com os amigos que moram distante, que moram no Campo Grande, Manuco, bom sucesso, Penha, onde estiver no Rio de Janeiro, se vocês puderem passar o número do vereador, eu agradeço muito. Eu peço muito mesmo a ajuda de vocês pra gente continuar o nosso trabalho mais uma vez. Bom? Obrigado. Uma dúvida rápida. Perguntar aqui. Nós temos ali uma área ali, que é a da barreira, que é a área particular. A dúvida, existe alguma possibilidade no enredo dessa obra avançar sobre um terreno particular e apropriar um trecho com a rede de item? Não. Ela só vai contemplar a área que foi feita a mancha de obra, que é a rua com grenagem, as travessinhas com grenagem, esgoto, calçamento da rua. Ok? Mas isso vai ajudar bastante vocês, vai valorizar a casa de vocês, vai ajudar a situação de vocês aí na rua de transitar, poder estar aí, vai melhorar muito a vida de vocês mesmo. fora o problema do Daldaba de viagem, com o enchente mais tido aqui, de balaço mortal, o golpe do vial já, o lado de lá, já salva o pessoal do lado de lá. Mas de qualquer forma, o que eu vou fazer? Essa semana, ele, o Adelso, ele vai ver com mais alguém, com mais duas pessoas, a gente vai à secretaria, para a secretária explicar tudo e tal, e depois ele toca aqui com vocês, porque eu não vou ter tempo para estar, até a campanha acabar, não vou ter tempo para estar voltando aqui para falar da obra de novo, enfim, ele toca, e ele vai pegar as informações e vai passando para vocês. E se o outro aparecer dizendo que fez a obra, expulsem. é isso? Alguém quer falar alguma coisa? É isso. Fala agora, não, não, não. Alguma dúvida, gente? Sério? E faz mal para o senhor, o senhor já escolheu. Oi? E ele? Ele aqui já está sendo colocado. Ela quer ir. Não, mas ele é. Ah, ele vai ver com vocês nesse dia? Ele é que vai, entendeu? Aí vocês decidem entre vocês, entendeu? Eu não vou me atender isso, não. Claro. Só uma dúvida. Essa é a empresa vitoral que a gente pegou aqui em situação. Essa é a empresa vitoral.